Muito bem, senhoras e senhores, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal W Master. Deixa eu abrir aqui uma janela aqui para entrar luz, que eu estou com todas as luzes aqui do imóvel desligado aqui do meu estúdio. Então, já entrou um pouquinho de luz, deixa eu ver como é que eu estou aqui. Acho que fiquei até branco porque o sol está entrando pela janela. Usar janela como iluminação para seus vídeos é muito bom, pode resolver muitos seus problemas. O problema disso é que você fica limitado a gravar vídeo somente durante o dia. E a ideia do vídeo de hoje é fazer um vídeo exatamente mostrando como é que a gente faz uma ótima iluminação barata, gastando pouco ou gastando nada, para gravar vídeos utilizando aqui o OBS Studio. Eu estou focado no OBS Studio, mas você pode utilizar esses recursos para qualquer gravação de vídeo em ambiente interno. Eu estou focando no OBS Studio, que a gente fez já um vídeo aqui, alguns vídeos mostrando como usar o seu smartphone como webcam e configurando no OBS Studio. O vídeo teve um sucesso, foi muito bom. As pessoas repercutiram bastante, assistiram e estão pedindo outras ideias. Então, tem gente perguntando aí por que o OBS Studio está travando, por que o celular está esquentando, por que tem um delay quando você usa o OBS Studio. Por exemplo, o áudio fica atrasado. Então, a gente vai resolver tudo isso em outros vídeos. Então, você gostou da ideia, já se inscreva no canal, deixa like aí e ativa as notificações para que você receba os outros vídeos desse tema. E hoje nós vamos mostrar aqui como é que nós vamos fazer uma ótima iluminação para você fazer sua live, gravar seus vídeos com o OBS Studio em qualquer momento do dia, qualquer horário, usando uma iluminação barata. E aqui o OBS Studio já está aqui. Eu estou usando ele, vocês estão vendo a tela da minha televisão aqui, e já estou aqui configurado com ele totalmente. Então, aqui nós temos uma câmera aqui em cima, que é a Insta360 One RS, que eu uso para gravar, mostrar alguma coisa que está acontecendo em cima da mesa. Eu quero mostrar algum produto aqui, vocês estão vendo exatamente a Insta360 One RS. O smartphone aqui já está configurado exatamente como webcam. Então, deixa eu mudar de posição de câmera, que vocês vão entender o que eu estou falando. Tem uma imagem congelada aqui, que eu fiz uma foto lá de cima. Essa é a visão aqui do ambiente que eu tenho. Vocês estão vendo aí as caixinhas que tem ali em cima de alguns produtos que eu já usei, a posição que fica a mesa, a bancadinha. Então, o espaço é muito pequeno e muito difícil de compor iluminação para esse ambiente. Então, eu espero que a gente consiga fazer aqui uma ótima iluminação para esse ambiente que a gente tem aqui, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que vai ser composto. Primeiramente, eu quero mostrar aqui, ó, nesta cama aqui. Tem uma cama aqui nesse quarto que me atrapalha bastante. Não deveria ter uma cama aqui, mas tem. Então, a gente tem um jogo de iluminação aqui. Tem um, tem dois aqui, tá? Esses jogos de iluminação foram enviados pela Zimo. E aqui a gente vai usar, no primeiro momento, no primeiro teste, luminárias, tá? Eu uso essas luminárias, eu gosto desse modelo de luminária porque elas são flexíveis. Posso fazer movimentos que eu preciso aqui e fazer um enquadramento de luz da maneira que eu quiser. E esse tipo de luminária, ele vem com dois tipos de coisas. Ele tem essa garra, né? Então, eu tenho muito espaço aqui na mesa que facilita eu colocar a garra, né? Para poder trabalhar nos cantos aqui do armário. Por exemplo, também tem espaço onde eu posso fixar esse tipo de garra. Então, esse tipo de garra geralmente me ajuda bastante. E também tem opção, caso você tenha espaço, o pé aqui para você fixar a sua luminária em cima da mesa. Tendo esse tipo de composição, uma mesa aqui, eu puxei ela para frente um pouquinho, para poder eu conseguir fazer a minha composição aqui, né? Então, a bagunça está ali, muitos fios conectados no computador. Então, vocês já estão vendo que do lado do computador eu coloquei uma luminária ali naquela posição. E eu não tenho espaço, mesa, para pôr aqui. Então, eu botei aquela cadeira, usei a garra para adaptar a luminária naquela posição. E as duas luzes, as duas lâmpadas vão ficar focadas em mim. Vão ficar apontadas, jogando luz direto na minha pessoa, no meu rosto. Mais ou menos assim. Está claro, porque eu estou usando a luz do dia. A janela está aberta exatamente para poder clarear aqui, para eu fazer o vídeo. Essa é a proposta e este é o espaço que eu tenho. Eu não tenho espaço melhor, não tenho espaço bom. Se você tiver uma sala maior, um ambiente mais espaçoso, você terá um resultado bem melhor do que este, tá? Então, eu vou pôr uma cadeira bem aqui, nessa posição, para eu sentar. E as luminárias apontaram para o meu rosto. Outra coisa importante a falar sobre esse tipo de iluminação, é o tipo de iluminação que não tem CRI. Você não tem como medir a qualidade do CRI dela. Você não tem como trabalhar com temperatura de cor, né? Se você pode mudar aí quantos Kelsis tem uma luz dessa, eu não vou saber dizer. Às vezes, na embalagem está escrito que tem aí X Kelsis, né? Então, isso aqui é uma luz branca. Eu estou pensando que nós temos aqui uma faixa aí de 5.600 a 6.000 Kelsis em uma luz desse tipo aqui. Mas eu não tenho como medir isso, né? O que você vai fazer? Você vai comprar de acordo com o ambiente que você tem. A gente acredita, quando a gente é inexperiente nesse assunto, que quanto mais luz você jogar na cara da pessoa, vai ser melhor. Mas não é verdade. Tem sempre que tem um tipo de iluminação, que você possa ter esse controle de brilho, de CRI e a quantidade de Kelsis que você possa colocar, né? Quanto maior o Kelsis, né? Você vai ter uma luz branca. Se você diminuir a quantidade de Kelsis, você vai ter uma luz mais amarelada. Então, essa é a ideia. E falta ainda pôr nessa lâmpada, aqui nós temos papel manteiga. Aqui em cima tem duas, uma folha cortada ao meio. Vamos envolver as lâmpadas com esse papel manteiga, exatamente para que ela suavize a luz. Porque a luz dessa posição, com esse tipo de luz, vai ficar muito dura no meu rosto. Então, eu quero suavizar. Vamos fazer uma espécie de rebatedor de luz com esse papel manteiga. Tudo escuro aqui, ó. As cortinas estão fechadas. Luz de teto apagada. Eu vou mostrar o teto para você ver que as luzes estão apagadas. A cortina também está fechada ali, ó. Está entrando um pouquinho de brilho ali. da cortina, mas pode ver que ela está fechada e não tem luz nenhuma aqui. E vamos acender agora as nossas luminárias envolvidas ali em papel manteiga. Olha aqui a outra também ali, ó. A outra nem aparece de tão escuro que está. E você está vendo aqui a tela da televisão, porque eu estou ligado no OBS Studio. E a câmera que eu vou usar como principal não vai ser essa do smartphone, não. Isso aqui é o smartphone. Eu vou utilizar outra câmera que vai ser essa aqui, que nada mais é do que um webcam, tá? Ela está bem aqui acesinha. Eu vou ligar as luzes aqui que a gente já vai começar a ver. Vou acender primeiro a luminária aqui da direita. Deixa eu apertar aqui. Ela tem um botão de liga, desliga. Saí do foco ali, ó. Ixi! Ó! Câmera me bota no foco. Olha só, cara. Acendi só essa luz da direita. Ficou excelente já, ó. Somente uma luz. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Somente essa luz acesa. Como é que ficou? Olha só, essa aqui ainda está apagada, tá? Eu vou acender essa aqui agora. Olha só como é que eu fiquei aqui no smartphone. Aqui com o smartphone. Top demais. Esse recurso, né? Vou acender a outra. Agora sim, as duas estão acesas. E vou botar aqui a câmera principal. Ó! Bacana demais. Olha só como é que eu fiquei. Fiquei ótimo. E agora sim. Olha só. Vou mostrar para vocês. Eu estou com as duas acesas. Deixa eu mudar de câmera aqui. Olha só. A luminária aqui da direita em cima da cadeira. Com adaptação. Gambiarra que a gente fez aqui. Gambiarra a gente faz bastante. E a outra aqui, tá? Bacana demais. Cortina fechada. Teto apagado. Cadê o teto? Vai estar o teto. E essa é a única luz que a gente tem. Deixa eu voltar para a câmera principal aqui. Olha só. Gostei demais do resultado. Tem um pouquinho de sombra ali. Mas é muito pouco. Mas para uma coisa que você não tem luz. Não tem qualidade nenhuma, né? Não tem... Ou seja, não tem... Não está gastando praticamente nada. Você já deve ter uma luminária na sua casa. Você só vai comprar um papel manteiga desse aí. Com uma luminária você já terá um resultado excelente. Com duas você terá este aqui, tá? Geralmente nos vídeos vocês não veem essa câmera porque eu faço um enquadramento diferente. Eu boto essa câmera para o outro lado, mudo a posição e geralmente aparece mais aquela porta ali, ó. Tá? Aquela porta é o que aparece. Aparece mais essas coisas aqui. E hoje eu não estou me preocupado com esse enquadramento porque eu quero mesmo é fazer demonstração. E aqui é o smartphone, tá? Esse aqui é o smartphone mudar para a câmera principal aqui, correto? E se eu tivesse a fim de mostrar um produto na mesa, qual seria o resultado? O resultado seria esse. Ia ter um pouquinho de sombra, coisa e tal. Aí eu mexeria aqui na posição, na configuração da câmera aqui mais ou menos para poder fazer um trabalho melhor, tá? Mas no dia vai ser isso aí. Agora a gente vai fazer aqui com uma iluminação profissional. Prontinho, já tirei aqui as luminárias de cena. As luminárias estão aqui, né? A atenção, uma dica muito importante, elas estão até envolvidas ali no papel manteiga. Só toma cuidado que essas lâmpadas crescem para você não ter um problema aí de aquecer, queimar o papel, incendiar alguma coisa. Então fica atento que isso é uma gambiarra. Isso não é uma coisa profissional, é uma coisa que ajuda bastante. Se você for fazer uma live de muitas horas, você fica atento que isso talvez não resolva. Agora vamos partir para o próximo item de iluminação top de gama para você usar com OBS Studio. Então nós temos aqui dois kits de iluminação. Eu sugiro você comprar dois kits iguais. Ou você compra dois bastões, que vem neste aqui. Ou você compra dois canhões de luz, como este aqui, tá? Esses produtos foram enviados pela Zimmel para nós, tá? Totalmente de graça. Eu vou abrir aqui para a gente fazer vídeo aqui para o canal. A Zimmel não está patrocinando esse vídeo, porque eu já fiz o vídeo. E todos esses produtos têm um box aí para você ver. Aqui você tem um cão de luz, com seu refletor, a sua fonte top de gama. E tem outros refletores maiores. Inclusive tem aqui um mini softbox, que você pode usar na composição disso aqui. Porém essas coisas aqui são vendidas separadamente. Você tem que ficar sempre atento a isso aí. Aqui nós temos desse outro lado aqui um bastão de LED top de gama também da Zimmel. Ou da Zimmel, né? Como o pessoal prefere chamar. O bastão está aqui, já envolvido aqui no seu rebatedor. A sua fonte de alimentação está aqui. Vou começar aqui com o bastão de LED, a montagem dele para vocês. É muito fácil, o vídeo está no canal. Vou pegar mais uma ferramenta aqui que eu vou precisar. Eu gosto de fixar o nosso bastão de LED nessa base, porque eu já coloco ela bem aqui assim, ó. Prendo aqui. E aqui você trabalha com o parafuso de 1 quarto de polegada, que é exatamente a rosca de 1 quarto de polegada, que tem no seu bastão de LED aqui. Top demais. É só rodar aqui e deixar ele aqui. Esses produtos de iluminação da Zimmel está bom demais. Vocês não podem perder. Inclusive, tem alguns cupons de desconto, que na época do lançamento desse aqui, mas eu vou deixar tudo na descrição. O cupom de desconto, como os vídeos, né? Na descrição, feito da análise deste produto especificamente. Ele já vai ficar apontado para lá. Eu vou mudar aqui para vocês verem mais ainda. Deixa eu mudar aqui para cima. Levando a minha câmera aqui para trás. É bom que eu vou movimentando. Ela está sempre ligada no OBS Studio. Por isso que é bom trabalhar com esse produto. E aqui eu vou... A câmera aqui nada mais é do que um smartphone, tá? Ele está servindo aqui de webcam. E aqui você abre esse rebatedor. Eu já deixo ele pronto, que aí já fica prático. Não precisa ficar desmontando e montando o tempo todo. Então, ele vai ficar mais ou menos assim. Apontado para a minha pessoa também. E aqui é bom. Porque aqui eu vou ter o controle do CRI. Tem padrões de cores, né? E também a temperatura de cor que eu preciso. Então, vai ser melhor. Eu vou poder dar mais qualidade para o meu vídeo. Ele trabalha com esta fonte de alimentação. E também tem bateria. Se você quiser trabalhar na rua com ele, você pode utilizar a bateria dele. Carregar a bateria. E funciona normalmente somente a bateria. Sem nenhuma outra fonte de alimentação. Mas como eu estou em casa, nós vamos ligar na tomada, na energia. Porque é melhor. Já deixei uma régua bem aqui. Facinho para poder facilitar as conexões aqui dos trabalhos. Então, já conecto aqui. E aqui é tudo na base da gambiarra, né? A gente muda o cenário de acordo com o tipo de vídeo que você está fazendo. Então, a cadeira que estava ali, deu lugar àquela mesinha que está bem velha já ali. Manchada. E nós vamos usar ela para colocar a nossa iluminação aqui. O nosso canão de luz. Eu vou montar aqui. E vocês vão ver eu montando lá para vocês terem uma noção como é que funciona. Lembrando que já tem review dele completo no canal. E o link na descrição. Se você quiser comprar qualquer um desses produtos que a gente está mostrando aqui. O link dele também vai ficar na descrição. A Zimmel é muito generosa com a gente. Além do nosso kit, ela mandou também outros rebatedores. Que eu já mostrei. Mandou também aqui, ó. Um bastão de selfie legal para caramba aqui. Para a gente montar. Vou montar ele rapidinho aqui. Tirar essa borrachinha aqui. Mandou esse tripé, tá? E esse tripé e esse bastão de selfie foi pensado para você conectar diretamente aqui no seu canhão de luz. Para você fazer sua montagem. Olha aqui. Eu vou puxar aqui esse ladinho aqui. Já parafusar ele aqui, ó. Esse bastão de selfie. Você pode subir ele mais 70 centímetros. Para botar a luz de cima para baixo. Caso seja do seu interesse. Então a gente abre aqui. Já vamos deixar ele na mesinha. Pronto. Acho que agora ficou boa a altura. Deixa eu mostrar. A altura que está ali mais ou menos para vocês. Por meio desta câmera aqui, ó. Ficou mais ou menos assim. Temos refletores. Temos também o mini softbox. Que é este acessório. Olha só. Ele abre aqui. E você encaixaria aqui, ó. Eu não sei se eu vou usar este mini softbox. Ou se eu vou usar esse refletor aqui. Eu acho que esse refletor aqui vai ficar melhor. Nesta composição aqui. Então eu só vou puxar aqui, ó. Opa. Ele vira essa bola. E vou encaixar aqui. Então vai ser melhor esse daqui. Acredito, né? A gente... Como você tem muitos acessórios. Agora você vai testando o que vai ser melhor para você. Então ele vai dar essa luz aqui para você. Uma outra coisa importante. Se eu esqueci de dizer qual é o nome desse bastão de LED aqui. Espetacular da Zim. Esse aqui é o Fiver Eye F100. Tá? Muito top. E esse outro aqui. Se eu também não falei ainda. Esse aqui é o G60, né? De 60 watts. Tá aqui. Top. Ele está nessa posição. Porque nós vamos configurá-lo para poder fazer o nosso teste aqui de iluminação. Vou começar com esse aqui. Com o Fiver Eye F100. Vamos ligar ele aqui rapidinho para vocês verem ligando. Ele ligou. A luz está muito forte aqui porque ele está vindo luz da rua. Aqui ele está. Exatamente aqui, ó. Com a minha temperatura de cor em 5600 Kels. Deixa eu ver se o foco pega aqui. Vamos lá. Foco. Me ajuda. 5600 Kels. E 30% de brilho. Tá 31. Eu quero 30 de brilho. Pronto. Diminui aqui. E isso é importante porque você pode alternar aqui entre a temperatura de cor e também a quantidade de brilho que você vai querer. Eu coloquei 30% porque eu acredito que no meu ambiente 30% vai ficar muito bom. Mas dependendo do ambiente que você está, você vai fazendo os seus testes. Vai aumentando para 40, diminui para 20 esse brilho. É bom 5600 Kels que é aquela luz que mais imita a luz do sol. Mas você também pode querer trabalhar com a temperatura de 2700, 3000. Porque você quer uma iluminação mais amarelada. Isso é questão de gosto e a gente não vai discutir esse tipo de coisa. Mas aqui é o seguinte. Esse outro aqui, esse já está ligado. Inclusive vai ajudar na iluminação desse aqui. Vamos ligar aqui rapidinho para a gente colocar. Ele já está pré-configurado também porque aqui é muito simples. Só tem dois botões. E lá está. 5600 Kels, 30% de brilho. Essa rodinha aqui eu mudo a quantidade de brilho. Olha só. Vai ficando brilhoso lá atrás. E vou deixar aqui 30% de brilho aqui. E a temperatura eu mudo nessa outra aqui. Olha lá. Mudei para 6000. Vou voltar aqui para 5600. Vai ser desse jeitinho que a gente vai trabalhar neste ambiente com essas duas luzes. Prontinho. Tudo apagado novamente. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O G60 desligado. A única luz que tem aqui que vocês ainda ver é exatamente da tela do monitor. Porque o monitor está aqui na minha frente. Está ligado. E o outro aqui também está desligado. Cortina fechada também para a gente deixar somente a iluminação artificial. E vamos ligar aqui primeiro o Fiverai F100 que é o bastão de selfie. Deixa eu mudar para a câmera principal. Que é a câmera que eu quero usar como câmera de referência para essa iluminação. Essa câmera que eu liguei aqui nada mais é do que a C922 da Logitech. É um webcam. Liguei. Liguei o F100. É a única coisa que está ligada. O outro está desligado. E ele é que está ligado aqui agora por enquanto. Beleza? Então voltando para cá. Olha só. Ele está bem direcionado para a minha pessoa. Mas isso é um ajuste de luz que você tem que fazer. Esse outro aqui também. Eu vou ligar o outro agora para vocês conferirem. Rapidinho. Ligando aqui o próximo. Eu estou no banquinho aqui. Toda vez que eu levanto ele faz barulho. Prontinho. Já naquela configuração que você já sabe. Essa é a qualidade de luz que você terá com esses produtos. Se fossem dois produtos iguais. Dois canhão G60 ou dois bastão de LED F100. A qualidade ficaria melhor. Repara que aqui tem uma sombra. E eu estou bem iluminado. Eu estou bem apresentável na questão de luz aqui. Tem um pouquinho aqui de desfoque. Porque a câmera está dando. Não tem problema. Até porque tem uma câmera feia aqui do lado. As coisas estão aqui. E o que acontece? Para eu iluminar um pouquinho dessa sombra. É um pouquinho difícil devido a minha parede. Eu tenho parede aqui atrás. Essa parede atrapalha a minha composição do estúdio. Se essa parede estivesse longe daqui. Eu não tivesse uma parede tão perto. Essa sombra já não existiria. E eu já estaria com um cenário bonito. Virei um pouquinho. Cada um para cada lado. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês como ficou. Este está nessa posição. E este está nessa outra posição. Nenhuma das luzes estão apontadas para mim. Elas estão iluminando nessa posição. Vou voltar para a câmera principal aqui. E é isso aí. Essa é a qualidade que vocês vão ter de luz. Essa luz eu estou achando que ela está maravilhosa. Ela está excelente. O que vai fazer melhorar ainda mais aqui. Se você tiver um ambiente melhor que este. Então o meu rosto está bem iluminado. Então eu estou conseguindo aqui fazer um bom trabalho. Não sei se vocês perceberam que eu mudei a composição da luz. Deu um melhorado aqui na iluminação. Aqui no G60 eu coloquei exatamente 50% de brilho. E aqui no Fiverai F100 também coloquei 50% de brilho. Para ter esse resultado aqui. Para vocês saberem como é que vocês podem mexer nessa composição. De acordo com a sua necessidade. Então se vocês gostam de OBS Studio. Quer aprender mais sobre esse produto. Não deixa de se inscrever no canal. Ativar as notificações. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E até o próximo vídeo.